Bom dia a todos, me chamo Vinícius Vasconcelos, sou advogado trabalhista da Pedrão Advogados, estou gravando esse vídeo para fazer alguns comentários sobre a MP936, publicada ontem, dia 1º de abril, pela Presidência da República. Essa medida provisória, ela vem como uma complementação à MP927, publicada no final de março, e estabelece algumas políticas de enfrentamento à pandemia do coronavírus, que tem afetado inúmeros empregos por todo o Brasil. Essa medida provisória, ela traz duas possibilidades que podem ser utilizadas pelos empregadores, a redução da jornada de trabalho e, consequente, redução dos salários, e também a suspensão do contrato de trabalho. No entanto, essas possibilidades têm algumas particularidades que devem ser observadas para que os empregadores não incorram em irregularidades, tanto perante o Ministério da Economia, quanto perante aos próprios trabalhadores. No que se refere à redução da jornada de trabalho e redução dos salários, observa que ela pode ocorrer em três níveis, em até 25% dos salários, em até 50% dos salários e até 70% dos salários. A medida provisória também estabelece três níveis de trabalhadores, para fins das pactuações. Aqueles trabalhadores que recebem até R$ 3.135,00, aqueles que recebem acima de R$ 3.135,00 e não possuem curso superior, e aqueles que recebem acima de duas vezes o teto do regime geral da Previdência Social e que possuem curso superior e que, portanto, são considerados empregados, empregados hipersuficientes. Pois bem, como que pode ocorrer a redução dos salários e a redução da jornada de trabalho em cada um desses casos? Para os trabalhadores que recebem até R$ 3.135,00, as reduções de 25%, 50% ou 70% dos salários poderão ocorrer por meio de acordo individual ou por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho junto com os sindicatos da categoria. Já para aqueles trabalhadores que recebem acima de R$ 3.135,00 e que não possuem curso superior, a redução de 50% ou 70% somente pode ocorrer por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Já a redução de 25% poderá ocorrer por acordo individual. Por fim, os trabalhadores que recebem acima de duas vezes o teto do regime geral da Previdência Social e que possuem curso superior podem ter os salários reduzidos em 25%, 50% ou 70% com a consequente redução da jornada de trabalho por meio de acordo individual ou, se for possível, por meio de acordo ou convenção coletiva com os sindicatos das categorias. Essa redução somente pode ocorrer pelo prazo de 90 dias, que não pode ser extrapolado. Os trabalhadores também precisam ser comunicados com dois dias corridos de antecedência que vai ser procedido com a redução. Nesse momento, é recomendável que seja assinado a pactuação ou acordo da redução do salário e redução da jornada. Essa redução precisa ser comunicada ao Ministério da Economia em até 10 dias de sua pactuação, sob risco do empregador ter que arcar com todos os salários normalmente. Se o empregador perder esse prazo de 10 dias e for comunicar ao Ministério da Economia, por exemplo, no trigésimo dia, até aquele trigésimo dia ele terá de pagar os salários normalmente. E a partir daquele dia em que foi comunicado, aí sim ele poderá proceder com a redução da jornada e a redução dos salários dos empregados com a complementação feita pela União. Sobre a redução das jornadas, o grosso da medida provisória é isso. É claro que tem algumas outras particularidades, mas que terão de ser analisadas cada empregador com as suas respectivas assessorias jurídicas. No que se refere à possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, essa poderá ocorrer por até 60 dias. Deve ser pactuado por acordo individual, ou seja, não pode ocorrer por ato unilateral do empregador. Durante esse período, a União complementará, pagará aos trabalhadores em um contrato de trabalho suspenso, 100% do benefício a que teria direito pelo seguro-desemprego. Mas tem uma particularidade sobre a suspensão do contrato de trabalho. Aquelas empresas que tiveram receita bruta no ano anterior superior a R$ 4,8 milhões, deverão continuar pagando 30% dos salários dos empregados e a União complementará 70% do seguro-desemprego que aquele empregado teria direito. Ou seja, a empresa não poderá deixar de pagar 100% dos salários, como ocorreria se ela tivesse receita bruta inferior a R$ 4,8 milhões. A medida provisória tem algumas outras particularidades, mas que escaparia do objetivo desse vídeo, que é um vídeo curto e informativo. Mas tem um outro aspecto que eu quero informar para vocês, que os trabalhadores que, por ventura, tenham pactuado suspensão do contrato de trabalho, eles deverão contribuir para o INSS como segurados facultativos, uma vez que, durante esse período de suspensão do contrato, não haverá recolhimento por parte da empregadora. Portanto, futuramente, na hora da aposentadoria, o empregado pode ser surpreendido com essa situação de não ter o recolhimento durante aqueles 60 dias. Portanto, é recomendável que se consulte uma assessoria jurídica para que proceda com essa contribuição como segurado facultativo do INSS durante aquele período. No mais, seguimos à disposição para eventuais dúvidas e consultas junto a Pedron Advogados. Muito obrigado.